A nova ponte do Guaíba tem 35% de conclusão das obras. As dificuldades para realizar o projeto, no entanto, preocupam um movimento empresarial voltado para o tema que estima perdas de mais de R$ 1 bilhão por ano sem o caminho para a metade sul do estado. A nova ponte é considerada essencial para o desenvolvimento da metade sul do estado e para o escoamento da produção industrial das cidades de Guaíba e Eldorado. As obras começaram em 2014, mas foram paralisadas em maio deste ano por falta de repasse de recursos. A dívida do governo federal com a empreiteira Queiroz Galvão é de R$ 50 milhões. Falta de definição para dar prosseguimento à obra é uma decisão de governo, do próprio ministério, que se disponibilizasse recurso para a metade da obra nós teríamos plenas condições de dar andamento na obra, que é desde... sem problema nenhum. Na audiência pública, o movimento Ponte do Guaíba, formado por empresários da metade sul, propôs que a Concepa, que é a concessionária responsável pelo pedágio da BR-290, assuma as obras da ponte, em troca da continuidade da concessão. Se a Queiroz, não existe verbo para Queiroz, que seja entregue para a Concepa. Porque a Concepa, ela faz, ela tem condições de fazer. Então que seja entregue para ela e ela dá continuidade e entrega a ponte, sem pedagem em cima da ponte. Isso é importante, porque não adianta a gente tirar o gargalo que é a ponte e colocar um gargalo que é pedagem em cima da ponte. O contrato de concessão da Concepa para exploração da BR-290 termina em julho do ano que vem. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, está elaborando um estudo que prevê a renovação das concessões por meio de licitação e prometeu estudar a proposta do movimento Ponte do Guaíba. Obrigado.